E o clima de carnaval já tomou conta da cidade. Ontem, uma multidão se divertiu sem cordas do clube espanhol ao farol da barra com furdunço. Mais de 600 mil foliões pularam ao som dos microtrios. As ruas vão ganhando gente e misturando ritmos. Carnaval com hip hop, combina? A galera vai mostrar que a cultura hip hop é uma cultura forte, uma cultura humilde. Aos poucos, a festa vai ficando mais animada e ainda mais democrática. Com maestro, banda de sopro e até boneco gigante. O carnaval mesmo só começa na próxima quarta-feira. Mas essa festa, que acontece desde 2014 e foi participada de furdunço, já é considerada uma prévia do que vem por aí. A proposta da festa é deixar de lado os grandes trios elétricos para dar lugar a estruturas menores e criativas, como este coreto andante. Tem a guitarra elétrica de Armandinho e a fubica de Dodô e Osmar, onde tudo começou. A invenção de Dodô e Osmar continua fazendo e dando a identidade ao carnaval da Bahia. A música afro também aparece. Tem o cacique Carlinhos Brau, que desfilou na Caetanave com uma varanda pra lá, de elétrica. Essa é a cidade mistejanada, a qual me convida para curtir na rua. E pra ver tantas atrações, vale de tudo. Ficar em cima do morro ou do alto de uma janela. Assim dá pra ver melhor tantas estrelas da Axé Music. O Alavontê no pranchão, esta espécie de trio rebaixado, trouxe o som dos antigos carnavais. Segundo ano do pranchão, uma invenção que trouxe a gente aqui pra perto da galera. Trouxe o trio pro chão. A alegria da galera com a gente aqui juntinho. Vem, vem pra rua, galera! E se é pra pular, que seja bem alto com a Baiana System, neste ensaio Sem Cordas.